A torcida aproveitou e lotou o estádio. E assim a gente tem o cenário perfeito para um grande jogo. Eu espero que os times correspondam à atmosfera aqui no estádio e produzam um belo espetáculo para os torcedores. Uma bela visão este estádio. Um dos mais impressionantes desta região. Opa, o jogo... Ronaldo! Todo o crédito e todos os prêmios vão para o goleiro. O cara finalizou direitinho, mas o goleiro foi muito melhor. Retorna a bola. Parece mesmo a melhor opção. Acabaram conseguindo tomar dele. Tem espaço para avançar. Olha o chute! Ele chegou por ali para limpar o lance. Ronaldo! Cruzamento para... Subiu e meteu a cabeça na bola! Chegou livre para tocar de cabeça, mas acabou errando feio. O Matheusinho... Everton Ribeiro... O time conseguiu o contra-ataque. Cavani! Atrapalharam o cruzamento. É escanteio! Lá vem ele para a cobrança. E eles tentam sair com a bola. E eles tentam sair com a bola. É sempre uma situação perigosa. Teles fez o lançamento para frente. Lançou pelo alto. O chute! Gol! Manchester United na frente. Os caras tuitaram o passe e deu nisso. Erraram, levaram o contra-golpe. Hashtag gol marcado. Atrapalharam! After 24 minutos... É... No. 7... Cristiano Ronaldo! Está aberto o placar. Vamos ver como eles vão reagir depois de ter marcado o gol. Assim é fácil ser comentarista. Vamos ver lá dentro como é que eles fazem. Isolou para o mais longe possível. Bateu para o gol. Mandou mal. É isso aí. Tem que arriscar mesmo. Chuta mesmo, né? Mas agora pode ser xingado mesmo também. Impediu o ataque adversário. Opa! Que beleza! Meteu ali. A batida! GOOOOOOOL! Mal deu tempo para comemorar e já saiu outra. Que beleza! É o tipo de jogada que o cara faz o difícil para ser fácil. Muito inteligente. Como você tem um cara que consegue meter uma bola dessas, a defesa fica batida. É o número 7, Cristiano Ronaldo! 2 a 0 e o adversário não consegue reagir. Pois é, preciso ter sorte da vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer para você, né? Everton Ribeiro. McTominay. Cristiano Ronaldo. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair o gol. Opa! Que presente para o adversário! Não há tempo para mais nada, terminada a primeira etapa. Milton, espero que o jogo continue assim, tão bom como a gente viu, e de lado a lado, né? E que saiam mais gols e que continue todo mundo jogando essa bola para ninguém sair da sala. Para ver um belo jogo como esse. A vantagem é de quem tem 2 a 0 no primeiro tempo. Se você está voltando do banheiro, aquele pipi amigo só perdeu os primeiros momentos do segundo tempo. Vem a batida! Gol! Parece que não acaba mais! Que goleada! Incrível! Agora são 3 gols de vantagem para liquidar a fatura! Foi espetacular a maneira como ele bateu na bola! Eu adoro gol de sem pulo, gol de goleio, do jeito que você quiser. E não é qualquer um que pode querer e fazer como ele fez. É gol para quem sabe. Agora no placar, 3 a 0. Boa manobra da defesa para conter o ataque. Bruno Fernandes! Rashford! Gol! 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 Isso já não é mais goleada, é um massacre! Muito inteligente. Quando você tem um cara disposto a explorar a linha de impedimento na corrida e consegue meter uma bola dessa, a defesa fica batida. Depois de 54 minutos, é o número 10, Marcus Rashford! Gol! É um massacre em campo! Milton está numa fase, diria um grande amigo meu, este time, que olha, ainda cabem mais gols. Tem bola para isso. Lá vem a batida! Errou o chute! A bola saiu à esquerda do gol. O goleiro foi bem, fechou o ângulo do atacante. Agora o atacante. E, rapaz, agora complicou para lá! Vem a bomba! Arriscou a batida! Maravilha de defesa! Milton, se pegasse na veia, ia ser um golaço. Pois é, né? Ele está prontinho para cobrar! Mandou a bomba! Metida de bola por cima! Olhou e cortou essa bola! Everton Ribeiro. A posição é boa! Fred! Tomou a bola na hora certa! Rashford! Essa nem passou perto, foi longe, longe. Milton, eu não teria chutado daí, aliás, eu não chute de lugar nenhum, né? Mas o chute foi horrível. Muito feio. Substituição em progresso. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. E vamos ter duas substituições neste momento. Vamos aguardar para ver, Milton, o que pretende o treinador com tanta mudança. Chegou bem, recuperou a bola. A metida de bola para frente. Pode ser perigoso! Salvou o goleiro. Contra-atacar também é uma arma. Pode ser uma bela arte. Que jogada bem bolada, bem executada. O adversário que abre o olho, porque da próxima vez pode não ter a mesma sorte. Olha a batida! Passa longe, a esquerda do gol. Esse time é muito perigoso no contra-golpe, Milton. E se essa defesa não acordar, a coisa vai complicar. Dessa vez, tiveram sorte. Rashford! Rashford! Bola para o mato! O jogo é de campeonato! Ronaldo! O Felipe Luiz! O jogo é de campeonato! at a time está encerrada a partida hoje não há do que reclamar eles jogaram muita bola Ronaldo foi escolhido o melhor jogador da partida muito merecido